Olha, hoje é domingão e a gente está aqui, principal porta de entrada de águas na Lagoa do Apudi. Essa é a ponte que passa por baixo aqui da BR-405, saída da cidade de Apudi, em direção à cidade de Pau dos Ferros. O fato é que, na manhã deste domingo, a ponte amanheceu com um volume de águas bem expressivo de entrada aqui na Lagoa do Apudi. A lagoa é um dos principais mananciais, um dos principais reservatórios da própria cidade. E, claro, tem esse volume de águas entrando em abundância, também é bom, principalmente para a questão da pesca, principalmente para a questão do gado, que é criado aqui às margens da própria lagoa. Então, a garantia dessa água durante todo o período das secas é muito importante. Então, a gente vê essa água entrando em abundância, principalmente após as últimas chuvas que a gente registrou aqui na cidade. Desde a última sexta-feira, a cidade vem recebendo fortes chuvas. E, claro, é um espetáculo da natureza a entrada dessas águas.